Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando, trazendo mais um vídeo de Grounded para o canal. E é pessoal, tudo tranquilo com vocês? Nosso último vídeo, a gente fez aquela escadaria na caixa de areia, né? A gente tá conseguindo subir lá. Aí hoje eu tô aqui na base pra gente tá fazendo, hoje eu vou conseguir fazer a armadura aquela da formiga leão, né? A gente vai estar fazendo ela, certo? Aí no próximo episódio aí provavelmente a gente vai lá pra caixa de areia novamente. Só que aí eu vou atrás lá de explorar o laboratório, né? Tentar ver lá, explorar melhor lá a caixa de areia. Mas vamos aqui, né? Eu tava pegando aqui algumas coisas pra gente continuar aqui nossa construção aqui da ponte. O que eu tenho que estar fazendo, né? Algumas cordas. Ali os baús ali que eu tô sem espaço, eu já tava vendo ali o que eu vou fazer ali pra melhorar. Eu vou fazer um paredão de baús ali. Mas isso eu vou fazer depois junto com vocês, quando a gente for construir aqui, né? Fazer um vídeo de construção. Aí eu vejo isso, tá? Eu tava catando os raminhos ali, achei que tinha muita coisa, mas não. Aqui é só corda que falta. Gastar as cordinhas ali que a gente tem, né? Os talos vai puxar daqui... Não, né? Eu vou ter que ir lá buscar os... Vamos lá, vamos buscar os talos. Eu já deixei farmado ali bastante, né? Já pedindo pra você deixar seu like, deixar o comentário, se inscrever no canal. Se não for inscrito, né, pessoal? Daquele apoio pro crescimento do nosso canal, beleza? Se você vai estar ajudando a gente, né? Aqui... Ali tá fazendo mais... Corda, eu fiz bastante fibra ali também, ó. Mas aqui tá os... Os palos, né? Eu consegui pegar 24 ali, acabou. Depois pra nossa construção aqui da casa eu tenho que... Já farmar mais e deixar ali guardado. E aqui eu vou... Daqui a pouco a gente completa, né? Essa aqui eu tenho que fazer ainda passagemzinha pro outro... Lado ali, né? A gente tá completando ali pro outro lado também. Vou pegar logo e fazer aqui, porque aqui ia precisar de corda. E eu ia acabar gastando as... Olha lá, acho que eu tenho talo pra gente terminar. Aqui, hein? Aqui mesmo faltou o quê? Talo. E aquilo ali, né? Em cima também, eu acho que é só isso. Beleza. Então, vamos lá buscar talo. As cascas que ela dê... Dê nós. Mas hoje o foco não era a construção, né? Hoje a foca é a armadura. E já dá uma testadinha dela, né? Além que já com a doa joaninha aqui, a gente já sai bem já que só, né? Eu não sei se eu tenho daquelas... Ah, tem uma só. Pegar mais ali só pra encher. A gente terminar ali, né? Bom que vai anoitecer agora. E aí as aranhas-lobo vai sair e a gente vai pra cima das aranhas-lobo, né? Pois eu não posso me esquecer que eu tenho que ir lá no formigueiro também. Ou em off eu vou, tá? Que eu tenho que fazer aquelas bombas pra gente ir ali embaixo do cavalo e ter aquele local lá pra explorar, né? Pois a gente vê isso aí. E eu posso ir ali no laboratório também. Agora no episódio que eu me lembrei que a gente pegou... Molar de leite e aqueles dourados, né? E ver ali no que a gente podia, tá? Se tem alguma coisa que a gente possa melhorar ali agora. Beleza, mais 18. Aqui é a nossa casinha que em alguns lugares a gente pega conforto 3, né? Outros não. Depois temos que melhorar isso aí também. Mas vamos devagarinho. Eu não tenho pressa aqui de... Tá encerrando a série, nada disso, né? Devagar a gente vai fazendo as coisas. Aqui, os talos. Deixa eu, deixa eu, nem vou conseguir ali fazer a... Porque aqui faltava talo e aqui as... E aqui faltou os talos ali em cima, tranquilo. E aqui a escadinha também, deixa eu botar as bolotinhas logo aqui, ó. E aqui, raminho e corda. Gastei todos os raminhos que eu tinha pegado já. E as cordas que eu tinha um monte também já era, né? Tranquilo. Vamos ali agora, vamos fazer a armadura já. Eu tenho as coisas pra fazer, tá? Pelo que eu me lembro ali, eu vi, né? Acho que a gente tem ali pra estar fazendo. Deixa eu só chegar aqui. Deixa eu só guardar já a armadura da... De formiga. Aí, né? E vamos lá. Aqui o... Chapeuzinho, né? Criar. Brimlargo de formiga leão. Aí, aqui é o poncho de formiga leão. Consigo fazer ele também. E aqui, esporas de formiga leão, né? Olha aí, ó. Tudo na mão, né? Ó, crie brimlargo e tal. Já apareceu ali. Vamos equipar. Beleza, né? Nossa roupinha, a gente não consegue... Aqui a gente consegue ver, né? Bom que agora, com outros chiados lá, agora a gente tem. E além que eu ainda posso botar... O negócio das mandíbulas que eu tenho, né? Não sei se precisa, se é necessário. Tá, beleza. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Comida. Tô com o meu inventário cheio de... Depois aqui, pele de lagarta. Aqui também tem pele de lagarta, ó. Tem... Isso aqui... Ah, isso aqui eu peguei. Até esqueci, tá? Acho que eu tô sem cura. Eu tava pegando pra fazer aqui umas... Ah, tô fazendo com a... Viajei, né? Fiz errado ali. Mas agora vai isso aqui mesmo, por enquanto. Guarda aqui. O que eu ia fazer com... Com as couves, né? Aquelas. Tá, aqui eu não quero mais nada. Quero guardar aqui algumas coisas aqui ainda. Guarda isso aqui, isso aqui, isso aqui. Guarda fibra. Aqui eu tenho pra comer ali, né? Aqui eu vou guardar isso aqui. E anoiteceu, né? Ah, quando eu for pra lá eu vou ter que consertar essa minha... Vamos ali primeiro no laboratório. Demora amanhecer, né? As aranha-lobo vão sair fora aí, a gente... Já pega elas. E farmamos um pouco mais aí das... Veneno ali da aranha-lobo, né? Aqui que eu preciso... Aqui, ó. Tamanho máximo de pilha de consumíveis. Ali eu preciso de dois agora, né? Da pilha de flechas. De 30 pra 35. Acho que eu não vou gastar agora, não. Isso aí eu vou segurar. Aí aqui também, né? Preciso pegar muitos... Molado de leite aqui. Aqui eu tenho que pegar... Tá, bases curvas. Livro de receitas. Velocidade de nado. Defeição. Mergulho junior ali, ó. Pudim de... Pudim de gira e noca. Caraca, o que é isso aí? Meio alimentado, refeição, experiência com mergulho, velocidade de nado, né? Aqui é mais livros de receitas. Mas isso aqui a gente tem que ir gastando, tem que ir comprando, né? Daqui a pouco comprar tudo, ter tudo. Beleza, comprei ali. E aí a gente vai... Criar pelo congelo. Chinelo de pulgão, né? Cinco golpes no ponto fraco do inimigo. No banho de pássaro da sebe lá, levantar a bandeira. Beleza, vamos lá ver a... As aranhas-lobo, né? Nem que a gente já sabe que a gente consegue matar as aranhas-lobo com... Com essa arma, né? A gente só vai estar com mais defesa agora, né? Nossa, eu queria encontrá-las por aqui, né? Eu tenho que entrar lá. Tá, quando a gente não quer, aí as aranhas-lobo apareciam aqui na volta aqui, né? É, agora eu quero matar elas. Agora que eu consigo matar facilmente. Aí elas não aparecem. Não tem crime de limão, mas é melhor do que nada. Tá, tô vendo se eu vejo alguma movimentação, né? Aqui é a Joaninha. Faz tempo que eu não mato uma Joaninha, né? Vamos aqui matar a Joaninha. Matar... A aranha-lobo não aparece. Vem, Joaninha. Vai me atacar ou não vai? Já era, Joaninha. Pô, no começo era difícil, né? Mas agora também com a arma que a gente tá agora... Diz que a gente nem evoluiu muito essa arma lá. Joaninha nem dá graça mais. É, a bendita da aranha, não. Tô cuidando das gramas ali, velho. Tem movimentação, mas não. Eu não quero ir lá na toca delas porque é escuro. Elas nem devem estar lá. Elas já devem ter saído. A gente até pode chegar aqui assim pra ver ali, ó. Elas estão lá dentro. As duas... Acho que saíram agora, hein? Uma foi pra um lado e uma foi pro outro. Elas não tinham saído, agora elas saíram. Olha ali, ó. Ela. Vamos ver se a gente pega ela numa... Lugar mais aberto, né? Não, aqui. Dê tua hora aí, ela. Vem. Vem. Deixa eu me acertar e já fiquei envenenado, já. Ué, eu nem tô com a mutação ativa de... Eu não me sinto tão boa. Matar ela logo, antes que eu morra. Fiquei sem estamina. Já era, né? Mesmo. Vai, vai. Não vou morrer, não. Usa ali a... Usei a cura bem na hora que ia morrer. Usa mais uma. Deixa eu vir aqui nas mutações. Eu esqueci aqui de... De mudar ali, ó. A proteção veneno, né? Tinha me esquecido. Ah, beleza. Agora foi. Usei quase todas as curas aqui. Ela praticamente não dá dano em nós, ó. Ali sumiu. Não usei uma cura. Deixa eu só ver ali se as mutações tá ali, né? Agora, ó. Aqui, ó. Resistência permanente ao veneno. Mas também é só cuidar, né? E não tomar ali o... O ataque da aranha. Farmei ali o corpo dela já, né? Farmei. Peguei as presas. Peguei o veneno. Cadê a outra? Matar a outra logo, né? A gente entra aqui, ó. A escuridão, né? Eu vi ela vindo pra esse lado, né? Uma foi pra um lado e uma foi pro outro, né? Tentar achar aqui, ó. Cadê tu, aranha? Ela saiu caminhar por aí. É a melhor maneira de você achar as duas assim. É você vindo de dia ali mesmo, né? E pegando elas lá dentro. Tava como sumiu nisso aqui. Que a gente vai recuperar ali a... A vida. Não sei onde a gente vai parar aqui. A gente vai acabar encontrando as outras aranhas aqui pra esse lado de cá. Vamos, sobe. Vamos subir ali. Echa. Eu tenho que subir aqui pra chegar ali em cima. Aranha-lobo. Não sei onde é que foi. Para a outra. A outra tá dando uma volta por aí. Ó, vi movimentação. É, aquela lá não é a lobo, né? É a normal. Vai ser pra enfrentar a normal. A gente enfrenta ela por aqui, assim mesmo. Ainda mais que aqui tem algumas coisas pra gente pegar aqui que eu não peguei ainda. Tô vendo se eu faço isso aqui agora, já. Achei que eu tinha escutado o barulho de alguma coisa aqui agora. Eu parei preocupado olhando. Olha ali, ó. Aqui já era. O que é que é? Essas aqui não dá nem. Pra começar a brincadeira. E olha ali, ó. Aqui tem coisa aqui pra gente tá pegando, né? Que eu não peguei. Só bem que aqui vai sair aquelas... Aquelas aranhinhas pequenas, né? Pra recuperar a estamina. Opa, tem mais uma, minha. E uma tênia que eu nem vi. Ó, gás, né? Pra cerveja. Aqui a gente pega os itens, né? Fiquei sem. Tem uma grandona me atacando aqui. Nem tinha visto. Vai morrer. Tem uma pequenininha ali ainda. Vai reclinando. Morre, ó. Deixa ela me atacar. Fiquei sem estamina. Porque ela tá recuperando tudo, né? Tô com fome. Eu já resolvei isso. Ah, beleza. Beleza. Daqui a pouco, tanta aranha que eu tô matando aí que eu vou sofrer um... Um ataque delas. Aqui teias, teias, teias. É só dar... Não tô acertando aqui, porque... Olha aqui o que é que tinha aqui. Um molado de leite. Eu não sabia. Beleza, olha aí, ó. Esse eu não sabia que tinha ali. Agora eu já peguei. Tá. Passar pra cá. Passar pra cá... Como é que eu passo ali por cima agora aqui? Eu tenho que passar aqui por baixo. Aranha, lobo, a outra não... Não vi, né? Eu acho que ela vai lá. Uma sai pra um lado e uma sai pro outro, né? Só que eu não sei pra onde que a outra vai. Tenho que esperar ela voltar ali pra... Pra dentro ali da toca, né? Pra gente tá lidando com... Com ela. Mas é isso aí, pessoal. Acho que deu pra dar uma testadinha aqui na roupa. Tá? Pra no próximo episódio... Aí sim, né? Olha aqui. Um talo ali no chão. Aí sim a gente tá indo... Lá na caixa de areia, né? Eu só vou fazer mais curas. Tá? Me preparar aqui um pouco melhor... Pra ir, né? Consertar ali as armaduras. Não, né? Tão bem inteira ali ainda. Tá tranquilo. E a gente tá indo lá, né? A gente não tem mais nada que der. Fazer de novo por enquanto. Acho que não, né? Ah, aqui tem isso aqui, né? Que é o... Carne seca de girino. Dá pra secar a carne do... Puga e espaguete. Essas coisas eu vou fazer. Fazer agora, né? Aqui, minhas cordas aqui prontas. E a gente fazer mais, mais cordas. Mas é isso aí, pessoal. O vídeo já ficando por aqui. Eu espero aí que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Compartilha o vídeo nas suas redes sociais. Pra ele estar me ajudando. Se inscreva, se inscreva ainda. E até o próximo vídeo. Fui! Fui!